Boa noite mundo, boa noite planeta terra, galera sintonizada aqui na Gazeta Esportiva, o programa de hoje tá quente, tá quente, Palmeiras tropeçou gente, São Paulo também no Brasileirão. Boa noite Thiago Salazar, boa noite Michele, Garrafa, todo mundo que tá nos assistindo, vamos lá, um prazer mais uma vez estar aqui ao vivo na TV Gazeta. Boa noite Osmar Garrafa, boa noite Michele, Salazar, boa noite galera, ligada no nosso Gazeta Esportiva. Garrafa já tem a primeira dose, já tem, Salazar tem alguma dose? Não, amanhã talvez eu tomei a primeira, tô aqui na ansiedade. Agora só quero ter amizade com quem tem dose. É uma boa, é uma boa companhia, estimular a galera. Mas eu só quero conversar com quem tem dose aqui, dura que não vai ter amizade com gente nova, né? Talvez seja uma vantagem. É verdade. Ó, gente, é o seguinte, o Abelzinho Ferreira tá pistola com a diretoria palmeirense. A gente vai mostrar pra vocês o que aconteceu. Temos ainda os últimos preparativos de Corinthians e Santos pros jogos de logo mais, a vitória da seleção brasileira sobre a Colômbia e muito, muito mais pra você logo depois dessas dicas. Muito bem, estamos de volta com o duelo entre Red Bull, Bragantino e Palmeiras. E o Massa Bruta de Bragança Paulista mostrou que não está a passeio nesse brasileirão. Alexandre Silvestre conta a história desse jogo. Flagrados na noite paulistana e afastados da equipe, Lucas Lima e Patrick de Paula não tiveram o prazer de curtir a noite, de lua cheia em Bragança. Abel, também por isso, além dos machucados e convocados, mexeu no time. A começar pelo goleiro, o Everton na seleção, Jailson machucado. Jogou o Silvestre, que logo aos 10 minutos deu rebote no pé de Ítalo, justificando 100 partidas com a camisa do Bragantino. Red Bull, 1x0. O Verdão no 3-5-2, com Scarpa numa das meias. William e Daverson na frente, parou no goleirão em Clayton. Scarpa, o garçom do time no ano com 12 assistências, estava afim mesmo de balançar a rede. Marcar o dele. Faz no contra-ataque, aos 44 do primeiro tempo, deixando Felipe Melo na saudade. Ítalo mostrou como é que se faz de novo. Na segunda etapa, mais chumbo grosso pra cima do Vinícius Silvestre. Até que Breno Lopes saiu do banco pra meter em prima de chapa lá dentro. 1x2. Silvestre, grande Silvestre, impediu o terceiro do Braga. Rafael Veiga arriscou de longe. Só que a noite de ontem era mesmo do Ítalo. Que balada, hein, meu garoto? Headstreet, 3x1 Red Bull Bragantino, do artilheiro Ítalo e do goleiraço Cleiton. É, o Chico Lang acertou esse placar aí. Falou que era lua cheia, que ia dar Red Bull e a chapa esquentou nos vestiários. O Abel Ferreira mostrou que não está satisfeito, soltou os cachorros. O Silvestre está na redação da nossa central de esportes e chega com os detalhes, é babado, é baixaria. Sobrou pra quem, Silvestre? Boa noite. Ok, ok, Michele. Fala aí, turma. O Abel é topetudo, hein? Vocês podem não concordar com as críticas dele, mas o português é topetudo. Apontou a metralhadora giratória, mirou na diretoria. Sobrou também pra garotada da base, deu indireta. Vamos colocar o que disse de mais importante ontem o Abel Ferreira a respeito desse momento do Palmeiras, que vem se arrastando aí, depois que conquistou o Libertadores, Copa do Brasil. A bronca dele com a não chegada de reforços. E depois eu arredondo a história pra vocês, porque eu conversei também rapidamente com o Maurício Gagliotti, presidente do Palmeiras. Primeiro, Abelito no português de Portugal, que dá pra gente compreender muito bem, viu, Abel, o que você quis dizer. Em março, para que fique claro aqui para todos, eu entreguei um relatório à direção. Um relatório com tudo que era preciso. Eu precisava de jogadores, ou o Palmeiras precisava de jogadores para disputar a Recopa, para disputar a Supercopa, para disputar a final do Paulista. Eu, neste momento, não conto com reforços. Já há muito que fiquei sem esperanças de ter reforços. E os reforços que nós vamos ter vão chegar quando? Em agosto? Não. Agosto? Já passou, já vai ser difícil. Como disse, esta é a nossa equipa, este é o nosso elenco, estes são os nossos jogadores. Fico desiludido. O Guardiola, no final da Liga dos Campeões, fizeram-lhe uma pergunta sobre o Phil Foden, que é o único jogador que esta equipa tem da formação na equipa principal, o único. E fizeram-lhe a pergunta o que é que ele ia achar do Phil Foden. Ele disse, não sei. Não sei como é que vai ser para o próximo ano. Não sei se este jogador vai estar disposto a ouvir da mesma maneira que ouviu no ano anterior. Não sei se este jogador vai estar disposto a dar tudo pela equipa e a ficar no banco, quanto é que ficar. Não sei. Reforço, reforço de verdade contratado pelo Palmeiras, só um, Danilo Barbosa, que ontem foi volante no meio-campo do Palmeiras. O Deverson, que voltou, né? E tem ainda o Borja, que pode retornar no próximo mês. E ainda o Dudu, que deverá iniciar os trabalhos na academia a partir de julho. Maurício Gagliotti tabelou comigo rapidamente nesta tarde, agora pouquinho, viu, Michele? E disse que este tipo de declaração não agrega, não soma, só expõe coisas que foram discutidas internamente. O Abel está sabendo do momento difícil do Palmeiras também em termos financeiros. E o Maurício Gagliotti garante que não vai montar um esquadrão e deixar uma baita dívida para o próximo presidente. O mandato dele termina daqui a seis meses. E ele precisa ter a consciência financeira de não endividar ainda mais o Palmeiras. Gostaria de lembrar que o Abel tem contrato até o final do ano que vem, 2022, com multa contratual de 2,5 milhões de euros. E só para dar uma bola pingando para vocês aí debaterem no estúdio, apesar da bronca toda do Abel, três jogadores convocados aí, o Everton, o Vinha, o Gustavo Gomes, disputando Copa América, são desfalques, tinha gente machucada, próprio Jailson ontem não pôde jogar porque estava com problema físico. O Abel tinha no banco com todos esses problemas, simplesmente Danilo Barbosa, minto, minto, perdão, Wesley, Gabriel Menino, Rony e Luiz Adriano, jogadores que entraram no segundo tempo. Agora é com vocês aí. Tá certo o Galiote. Gente, esse português. Você ficou enchei na bola dele aí? Eu não fico enchei na bola dele. O negócio é o seguinte, gente, eu já fui muito criticado aqui porque eu pego demais no pé do português. Tá claro, ele quer ir embora, gente, ele quer vazar. O que ele fez ontem foi uma falta de respeito com o presidente do Palmeiras, com a torcida do Palmeiras. Ele dirigiu que time? Que time ele dirigiu pra ele chegar? Ele quer o quê? Ele quer o Messi, quer o Cristiano Ronaldo? Olha o elenco que tem o Palmeiras. Olha o elenco que o Palmeiras deu a ele. O Silvestre foi muito enfático. Ele tinha ontem na reserva, aliás, não sei porque estavam na reserva, Rony, Luiz Adriano, Wesley, Gabriel Menino. Ele montou o time errado ontem, tomou um totó do Bragantino e vem publicamente pedir reforços. E isso se resolve internamente, Salazar. E isso internamente, até porque o Gagliotti conversou com o Silvestre e falou, há três dias eles tiveram uma conversa lá sobre isso. Há três dias. Ele não pode externar publicamente. Quando ele vem também e fala do Foda e a história do Guardiola, ele tá jogando o quê? Pra cima da molecada. Tá dizendo que a molecada subiu nas tamancas. Porque aqueles que aceitavam colocar o bumbum no banco não aceitam mais. E o seu comando, Abel? A cada dia tem um jogador saindo, né? Cadê o seu comando de vestiário? Ele tá na América do Sul. Ele tá pensando que ele é quem, velho? O que mais que ele quer? Ele vai receber o Dudu. Ele recebeu o Davidson. O Palmeiras hoje, pra realidade de futebol sul-americano, tem um dos melhores elencos da América. E o português tá reclamando. Aí ele vem com saudade. Fala que é saudade da filha. É só pegar um voo, nove horas e meia, dez... Não, a multa dele é de dez milhões, velho. E vaza. Vaza, velho. Vaza. Entendeu? Então, o presidente do Palmeiras tem que chamar o Abel pra uma conversa séria, né? Porque isso não se faz. O elenco do Palmeiras, pra mim, Salazar, é um dos melhores do país. Quem não queria... É o segundo melhor do país. O elenco do Palmeiras é o segundo melhor do país. Só não é melhor que o do Flamengo, que, pra mim, os dois têm os dois melhores elencos das Américas. Não se discute, Salazar. Rony, Luiz Adriano, menino, Wesley, no banco de reservas, velho. É quase meio time. Com o Dudu pra entrar. Com o Dudu que vai chegar. Com o Davidson, que já chegou e marcou. Português, o que você quer, velho? Me desculpe. Você tá no Brasil e você dirigiu o Paloc. Quem vê, pensa que você dirigiu o Barcelona, a Real Madrid. Ô, dá um tempo, velho. Desculpa, mas cansei de você. O Palmeiras é muito maior do que você. Já, pra mim, um abraço pro Gaeta, velho. É, mas não tem que pagar multa, não. Ele, se ele quer sair, ele que peça demissão. Porque vai o Palmeiras pagar 10 milhões pra esse português? Enquadra ele. Enquadra ele. Enquadra ele. E tem mais. E também tem a falta de noção do momento. O Palmeiras tá com dificuldade financeira, porque todos os clubes do planeta enfrentaram dificuldade financeira devido à pandemia do coronavírus. Óbvio, é. Todos os clubes estão passando por um momento complicado por causa da pandemia. E outra coisa, você falou assim, marca uma reunião com o Gagliotti. Que segurança o Gagliotti tem de ter uma reunião com o Abel? Se o Gagliotti falou hoje lá no Sport TV. Pô, a gente conversou sobre essas questões internamente. Aí o time perde. O que ele faz pra justificar a derrota? Eu vou pra imprensa e jogo no ventilador. Jogo pra todo mundo desse. Então, assim, muito complicado. E o que eu queria lembrar aqui, eu acho que o Garrafa... Tá forçando a barra, Salazar. Tá forçando a barra. Eu acho que o Garrafa foi muito claro aqui. Eu concordo. E eu queria lembrar uma coisa. Faz muito tempo aqui, é coisa de meses, que ele reclamou numa entrevista coletiva. E eu falei aqui. O Palmeiras está em finais. O Palmeiras vem de títulos conquistados. Já era coisa de dois meses atrás. Eu falei, eu não entendo porque o Abel é fogo amigo. O Palmeiras tem os seus problemas, mas o time está bem. O time está ganhando. E o Abel está colocando problema no Palmeiras. Fogo no parquinho. Ele virou fonte de problema dentro, Salazar. O Palmeiras ficou o amigo. Engraçado. Agora, agora, agora a Recopa é importante. Né? A Supercopa é importante. Por que foi passar férias em Portugal? Então, quer dizer que perdeu por quê? Porque não tinha reforço? Ou porque o senhor foi curtir férias com seis meses de trabalho? Não é? E está na hora do português assumir os próprios erros, Salazar. Exato. E tem uma coisa aqui importante que eu quero lembrar. Na época da contratação do Abel, nós publicamos matérias. No site da Gazeta Esportiva e colocamos jornalistas gregos no ar aqui para dar entrevista para falar sobre o Abel, porque ninguém conhecia o Abel. Uma das entrevistas que eu fiz foi com o representante do PAOC no Brasil. E isso aí ele não falou em off. Ah, gente, PAOC é um time de futebol que o Abel treinou. Tá? Precisa avisar. Porque parece que ele veio do Barcelona e do Real Madrid. Precisa avisar. E o que foi falado? O que foi falado? De que o Abel tinha problema de vestiário, que ele tinha problema para lidar com os jogadores no vestiário. Isso foi falado, foi publicado lá atrás, de que o problema do Abel era relacionado à gestão de grupo. Inclusive lá foi com os líderes do elenco. Aí o que falaram para mim em off foi, imagina ele no vestiário com o Lucas Lima e Felipe Melo. Não sei se vai dar certo, porque aqui ele teve muito problema com gestão de grupo. Tá forçando para sair, Michele. Tá forçando para sair, isso é realidade. Tá claro. Ou ele pensa que ele engana, ah, os brasileiros são tudo burros. Todo mundo tá vendo. É forçação de barra. Não dá para reclamar de reforços com o elenco que você tem em mãos e não tá fazendo o time jogar. Essa é a verdade. Palmeiras, não manda embora. Não vai pagar essa multa. Ele que peça demissão. Se ele quer sair, peça demissão. Chama o Cebola para dar uma ajuda lá. Bom, e essa declaração na coletiva do treinador palmeirense é o tema da nossa enquete de hoje, do dia, que é para você participar. São seis e dezessete, ainda nem falei enquete. Eles não param de falar aqui. É o seguinte, pessoal que está em casa, vamos participar junto. A reclamação do Abel Ferreira sobre a falta de contratações no Palmeiras é justa ou é uma fuga da responsabilidade que ele tem? Você, Salazar. É uma fuga da responsabilidade que ele tem e eu acho que ele tem que lembrar que desses jogadores que ele está reclamando, a maioria garantiu os títulos para ele lá no Palmeiras. Então, assim, não saiu muita gente, quase todo mundo que fez o Palmeiras campeão está lá e ele tem que assumir a responsabilidade. Vai dar enquete aí, vai bombar em fuga. Porque é fuga, gente. É mais de 90% hoje? Ah, vamos bater ali perto. 99. Vamos lá, vamos votar. 90%. O português está dando uma de folgado aqui no Brasil. O elenco que ele tem, velho, é fuga. O bicho quer voltar para a Europa lá e fica enchendo o saco aí. Ah, o que é isso? Parou. Olha ele para o Corinthians para ele ver o que aceitar e chorar. Você não viu o Silvinho reclamando toda entrevista coletiva. O Silvinho é perguntado sobre reforço. O Silvinho é um sacravante. Toda entrevista é perguntado sobre reforço e ele fala, a diretoria sabe, a gente está conversando internamente, mas eu confio nos meus atletas e vou encontrar. Abriu mão do Paulista. Gente, o português já deu, velho, na boa. Volta para o Paok, para qualquer lugar lá. Paok é time de futebol, tá? Porque do jeito que ele fala, parece que ele treinou o Real Madrid, Barcelona. Não, ele treinou o Braga e o Paok. Oito champions. Dois champions. Ah, velho. Dois champions. Se liga, meu. Dois champions pequenos. É fuga. Pode votar que é fuga, gente. Garanta. Uma garrafa até fez assim, ó. Cossou. Está irritante, velho. Na boa. Como é que é? Olha lá, ele está nervoso. Não é possível, velho. Não é possível, velho. Não é possível, velho. Vota lá no site gazetesportiva.com. Vota lá. Está fugindo da responsabilidade desse português. Usa o QR Code para entrar no site. E outra. WhatsApp. Lembra? Toma o seu cafezinho, Salazar. Olha lá. Olha a caneca que bonita. Essa caneca pode ser sua. Vou anunciar o vencedor na segunda-feira. Faz um charme, Salazar. Para a dona Fernanda ver, dona Mara, mamãe ficar feliz. 99479-1633. Manda o WhatsApp. Fala o que você acha do português. E me fala se você quer a caneca ou não do Gazeta Esportiva. Toda semana a gente dá alguém uma de presente. Aliás, dona Lourdes, a senhora veio aqui hoje, pegou a sua caneca. Tem a foto da Lourdes aí, Chileno? Ou é mais para frente? Ah, olha, a dona Lourdes veio aqui hoje. Ela veio retirar a canequinha dela e ela me deixou um presentinho que depois eu vou abrir. Não deu tempo, dona Lourdes, porque o diretor ficou me pegando aqui para Cristo hoje. Olha a dona Lourdes. Oi, dona Lourdes. Que linda. Ficou feliz com a caneca. E ainda ganhou um presente. Vou abrir daqui a pouquinho, tá bom? Beijo, dona Lourdes, para a senhora, viu? Deixa eu dar um beijinho. Beijo, dona Lourdes, minha querida. Ó, hoje contamos com a participação do mestre Alberto Helena Júnior no Gazeta Esportiva. Boa noite, mestre Alberto Helena Júnior. A reclamação do português é justa ou não é? Esse rapaz, que não tem nenhum retrospecto como treinador, ele realmente se revelou um rapaz absolutamente destemperado e sem competência para dirigir o Palmeiras. Reclamar do elenco do Palmeiras é um absurdo. O nível do Brasil, o nível da América do Sul. O Palmeiras é um dos melhores elencos de toda a América. Não tem o menor sentido isso. Ele está, obviamente, buscando um pretexto para ser demitido e, em consequência disso, levar uma multa boa no bolso. E esse é o grande drama do Palmeiras. Como é que vai fazer? Melhor teria sido ficar com o Cebola, porque ele conseguiu montar um time muito bom, ofensivamente falando, que jogava uma bola redondinha, entregou de bandeja para esse português, que desmontou o time, inventou essa história dos três zagueiros e tudo mais, e acabou fazendo com que o Palmeiras produzisse muito menos do que é capaz. E agora vai reclamar que não tem jogador? Isso é um absurdo. É isso aí, mestre. Esse português, ele só é bonitinho. Agora o Cebola... Isso é super união. O Cebola, um alhinho, uma salsinha. Eu só sei... Muito mais Cebola no Palmeiras. Aliás, eu achava que o Cebola nem tinha que ter saído, porque depois do que ele fez ali no Palmeiras, deu o time mesmo, como o mestre falou, redondinho, para ganhar a Libertadores. Muito bom. E o São Paulo, hein? E o São Paulo, hein? Ontem o Tricolor chegou ao sexto jogo sem vitória no Brasileirão. Esse time me enganou, hein? Empate com o Cuiabá, no Morumbi, reportagem José Paes. Editor querido, ó só, pode avançar sem medo aí direto lá para o minuto 12 do jogo entre São Paulo e Cuiabá, já que foi justamente neste instante o Tricolor criou a primeira chance clara de gol. Cruzamento do Benítez e o Gabriel Sara só não balançou a rede, porque o travessão brotou no meio do caminho. Aí, o Benítez ativou o modo Quem quer uma coisa bem feita, vai lá e faz. Jogada gringa, do Orejuela para o Rigoni, e do Rigoni para a batida sem chances do Camisa 8. Golaço! 1x0 São Paulo. Só que o modo A pressa inimiga da perfeição acabou traindo o Benítez minutinhos depois. O jogador do São Paulo tentou sair rápido para o contra-ataque, a bola bateu no calcanhar dele e sobrou limpa-limpa para o Rafael Gava mandar no ângulo do Volpi. Golaço também, 1x1. O Tricolor quase fez o segundo com o Wellington, mas o Walter, aquele ex-Corinthians, defendeu o chute. E como quem não faz toma, Elton aproveitou o contra-ataque de manual e colocou o Cuiabá na frente. Para a sorte do São Paulo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Rigoni cruzou na medida e o Gabriel Sara, dessa vez, não teve azar. 2x2. No segundo tempo, já com o Daniel Alves em campo, depois de mais de um mês machucado, o Vitor Bueno, que também entrou no segundo tempo, foi mais um a carimbar a trave. 2x2. Placar final. Com este resultado aqui no Morumbi, o São Paulo segue sem vencer no Campeonato Brasileiro de 2021. Até aqui na competição, são seis jogos, sendo três derrotas e três empates. A situação não é fácil. Não é a situação que todos pensávamos. O começo não é o melhor começo, e lo sabemos. Seguramente, não merecemos estar aí. Então, continuar a trabalhar. E insistir. Muito bem, o José Paes está lá, hoje, no CCT da Barra Funda, acompanhando o dia seguinte do São Paulo, depois de mais esse tropeço. José Paes, primeira coisa, conta do frio que você passou ontem à noite, que eu sei que você e Silvestre quase morreram. E o Hernan Crespo segue prestigiado pela diretoria, mesmo com todos os resultados, ou ele já começa a dar uma balançada ali no cargo? Boa noite, José Paes. Boa noite, Mi, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Não, o Hernan Crespo, ele segue prestigiado, não está balançando, não. Quem estava balançando era eu lá no Morumbi ontem, de frio, batendo os dentes. Estava 10 graus fácil ontem no Morumbi. Até mandei uma mensagem no nosso grupo aí, e os repórteres, para falar para todo mundo ir com duas calças lá para o Morumbi, porque eu fui com uma só e passei um frio danado. Mas isso não é notícia, e vamos à notícia, porque o presidente do São Paulo, o Júlio Cazares, depois do empate de ontem aí, São Paulo 2, Cuiabá também 2 lá no Morumbi, ele foi para as redes sociais, para garantir, o Hernan Crespo no cargo já tem um burburinho aí, tem uma galera querendo demitir o Crespo, ver se pode. Então vamos ao post aí, do nosso querido Júlio Cazares, presida do São Paulo, olha o que ele botou lá na legenda, de uma foto com o Hernan Crespo. Olha só, apoio, união e foco no trabalho, assim superaremos as adversidades. Sabíamos que na reorganização financeira do clube e na maratona de jogos, enfrentaríamos vários momentos difíceis e o desgaste dos atletas. Foi um esforço concentrado na conquista de um título, o título do Campeonato Paulista, depois de muitos anos de angústia. Vamos retomar o bom caminho, disse o presidente Júlio Cazares. Então está garantindo o Hernan Crespo no cargo de treinador do São Paulo. São Paulo que está tendo aí o pior início de campeonato brasileiro do clube desde 1971. E claro que o Hernan Crespo foi questionado sobre esse início ruim do São Paulo. São Paulo já tomou oito gols em seis jogos, e o Michele tomou oito gols em seis jogos. Aí a galera perguntou lá para o Crespo quem que é o principal culpado desse momento ruim do tricolor no Brasileirão e o Crespo respondeu, apontou o dedo. Fala aí, Crespo. Resultados não estão chegando. Um culpable está aqui. Não está jogando. Acredito que a gente não merece essa posição, mas a posição é essa. Aceptamos. Trabalhamos para melhorar a situação. Sabendo perfeitamente que é uma situação que não gosta de ninguém. Bom, pelo menos ali parece que há uma união, ao contrário do Palmeiras, né? E há uma postura de líder por parte do Crespo, né? O time não foi bem, empatou dentro de casa com o Cuiabá, não conseguiu nenhuma vitória no campeonato brasileiro. Ele poderia falar do Daniel Alves que está voltando de lesão, ele poderia falar do Igor Gomes, do Miranda e tantos outros jogadores que ele não tem à disposição nesse momento. O elenco dele está longe de ser um elenco farto. E na hora de perguntar sobre culpado, ele não pediu reforços, ele não deu desculpinha, ele chamou para si. É isso que se espera de um técnico. E é isso que a gente estava aqui, tanto batendo a tecla sobre o Abel Ferreira. E o São Paulo entendo que, de fato, os resultados são muito preocupantes. Eu venho falando aqui há bastante tempo sobre a necessidade do São Paulo começar a vencer no campeonato brasileiro. Ontem mandou duas bolas na trave. Enfim, mas acho que o São Paulo é isso. Claro, não é para ficar na zona do rebaixamento. Mas eu imagino o campeonato do São Paulo como um campeonato ali de meio de tabela mesmo por causa do problema que o elenco dá ao Crespo. O São Paulo tem dificuldade na reposição de peças e o Crespo claramente vai tentando buscar a solução no meio do campeonato. E é como o Casares disse ali, jogo atrás de jogo. é uma dificuldade que ele vai encontrar o garrafo. Ô, Salazar, o negócio é o seguinte, tem que pegar uma escadinha e dar para o Abel lá do outro lado do muro. Manda o Abel subir na escadinha e olhar o muro, olhar o elenco do São Paulo. Aí o português fica quieto. Não é? É o que está acontecendo com o São Paulo. A dificuldade de elenco que tem o São Paulo. O São Paulo tem um bom time, como fez no Paulista, preservou a peritiba. Tem um bom time, mas não tem um ótimo elenco. E aí, muita gente falou, não, esse Paulistinha não vale nada. Como vale o Paulista? Tivesse o Crespo tomado um cacete no Paulista, tido mal desempenho, já teria vazado, porque o futebol é resultado. Se o Vinho, seis jogos sem vencer aí no Brasileiro. Então, ou seja, o Campeonato Paulista foi muito importante, sim, para o São Paulo. Tanto é verdade, que não faz o menor sentido se pensar em uma saída do Crespo. Ele está com o crédito. Está todo mundo sabendo dos problemas que existem no São Paulo. E mais, o português também aproveita no muro, quando ele olhar lá o São Paulo, olha para o Crespo. Aquilo que ele fez ontem na coletiva, a postura dele na coletiva é postura de líder. Se tem um culpado, o culpado sou eu. O português jogou para os meninos, o português jogou para a diretoria, com um dos melhores elencos do país. Então, está claro e evidente, o Portuguesa quer vazar e o Crespo quer ficar, precisa melhorar, desempenha muito ruim, não pode empatar mesmo com as reservas com a Chape. O time está sentindo, tem que dar uma reação com o Cuiabá, tem que dar uma reação e agora pega o Ceará no final de semana. O Crespo também tem responsabilidade. Claro, claro. A ideia de colocar o Reinaldo na zaga, eu não concordo, por exemplo. Enfim, mas assim, eu entendo que o Crespo erra por falta de opção. Mas ontem ele foi arroz com feijão, ontem ele já foi mais arroz com feijão, não inventou moda como inventou na última rodada e assim foi criticado por ter inventado. No meu ponto de vista, ele inventou no último jogo. Nesse não, foi no arrozinho e feijão e chamou a responsa. Isso é muito legal. Tá certo o Cazares, já vem, acaba com o bababá. E o bacana é isso, dele assumir, dele não expor a equipe dele nem o presidente dele. O mestre Alberto Helena Júnior, o que está acontecendo com o São Paulo? É uma oscilação normal? É melhor já se preocupar com essa questão de rebaixamento? O que o senhor também está achando da postura do Crespo? Bom, é o lado oposto ao do Abel, né? Embora os dois tenham algo em comum, que é essa mania de adotar essa modinha retrô aí dos três zagueiros. Você não vai nunca me provar que um zagueiro, por melhor que ele seja, tecnicamente, é superior a um jogador de meio de campo, um meia ou um atacante em termos de habilidade. Você retira, você troca a habilidade pela inabilidade que é o do jogador de defesa. Se você me dissesse assim, ah, mas com três zagueiros o time não toma gol, toma! Então não adianta nada esse negócio. É preciso mudar esse sistema de jogo. Essa é a verdade. Agora, comparar o Abel com ele é um absurdo, porque o Abel tem elenco. O nosso querido Crespo não tem. Quando ele precisa substituir, ele tem dificuldade. São Paulo não tem reforço suficiente para enfrentar essa maratona de jogos que aí estão. Que aí está, né, a maratona. E o fato é que é o comportamento dele, porém, é um comportamento adulto. Ele assume a responsabilidade, porque ele sabe que ele é responsável por essa situação. E mesmo assim, até no comportamento do desempenho do time, o São Paulo ontem, por exemplo, merecia ganhar o jogo. foi melhor que o adversário, que o Cuiabá, embora o Cuiabá seja muito fraco. Mas é... faz parte do jogo. É... Há que se acreditar ainda no trabalho do Crespo, desde que ele mude esse conceito de formação do time. É preciso jogadores mais habilidosos no meio de campo por um ataque do que na defesa, né? É... Porque não adianta. Está com três zagueiros lá e toma a goa para a burra, até do Cuiabá. Né? É... Não tem sentido isso. Não tem justificativa. Não tem lógica. Beleza, né? Muito bom. Vamos para os recadinhos pelo WhatsApp? Pode rodar. Boa noite, Gazeta Esportiva. Aqui é o José Antônio de Santo André. Esse português tem que ir embora. da linha português. Boa noite a todos. Abel Ferreira, sai fora do nosso Palmeiras, rapaz. Você fica arrumando desculpa aí. Vai lá para Brasília pegar o Lázaro, rapaz. E deixa o nosso Palmeiras. Você não é maior do que o Verdão, não, rapaz. Aqui é o profeta Elias, vila joaniza, missionária. Sai fora, Abel. Vai, vai, Abel. Vaza. Vai para Portugal ou vai para Brasília pegar o Lázaro lá. Some. Oh! Vai para Brasília, terra do Lázaro. Vai pegar o Lázaro. Vai pegar o Lázaro. Meu pai. Ó, nosso telespectador, eles estão pistola. Esse português que se cuide. Eu falei 90%, acho que vai ser... O português, acho que todo mundo aqui é bobo, gente. Sabe, é o óbvio do óbvio. Vota lá no site gazetesportiva.com. Ó, nosso telespectador, tá bravo. Tá bravo, palmeirense. É palmeirense. Cruze o caminho dele para você ver, Abel. Vai reclamar do teu elenco. Esse elenco que você tem, melhor elenco. Para mim, o elenco do Palmeiras é o melhor elenco do Brasil. E o momento raro que a gente está vivendo, em uma divergência dessa de reforços, dirigente com técnico, está todo mundo, acho que, entendendo a situação do Galeote. Ele é um brincalhão, né? Normalmente, o dirigente apanha bastante, né? É o popular gato fogueteiro. Eu falo, vocês acham que não, o que eu falo no pé dele. O jovem não entende essa linguagem, né? É simples. Você tem um gato na sua casa, não teve? Claro que não. Não vai falar, cuidado com a proteção. O diretor está brincando. É claro que não, ele é contra os gatos, hein, gente? Ele fez um claro que não, assim como se gato... Gente, também foi dia de Brasil, em campo, pela Copa América. Tchau, telespectador. Vitória conquistada no último lance, com polêmica na arbitragem. Brasil e Colômbia fizeram um jogo pegado no Engenhão. E os colombianos saíram na frente com esse golaço de Luiz Dias, talvez o mais bonito da Copa América. O Brasil só conseguiu empate nesse lance que gerou muita polêmica, mas terminou com um gol de cabeça de Roberto Firmino. Pela regra, o gol foi legal, mesmo com a bola atingindo o árbitro Néstor Pitana na origem da jogada. E já no finalzinho do jogo, Neymar bateu o escanteio e Casemiro cabeceou sozinho no primeiro pau. Virada brasileira, 2x1. Os comandados de Tite lideram com folga o Grupo B da Copa América. Bom, e o Alexandre Silvestre volta agora. Vamos falar da seleção rapidíssimo? Rapidíssimo. Silvestre, Silvestre. Primeiro Silvestre. Silvestre fala da seleção, o Tite está satisfeito com o resultado, Silvestre? Está, está satisfeito com o resultado, mas parece mais satisfeito com o desempenho da seleção colombiana. Vamos ouvir o Tite aí. Nós não temos que briga com ninguém, nós temos adversários do outro lado. Aliás, a Colômbia tem sido ao longo da história um dos adversários que tem uma qualidade técnica muito grande e um dos mais difíceis que nós temos enfrentado. E eu coloquei... Como é que é? A plasticidade do gol da Colômbia. O golaço da Colômbia mostra a qualidade que tem. Golaço. Golaço. Um voleio que o Bebeto ele vai olhar e diz assim, poxa, esse daí é muito parecido. Golaço. Então, as duas equipes têm muita qualidade. Têm essa capacidade. Então, nós não tivemos brigando com ninguém, comprando briga com ninguém. isso é jogo de futebol. E se disser pra mim e se pegar os 95 minutos e disser assim, me mostra uma falta desleal do Brasil, uma, uma que seja desleal, eu desafio, uma que vai encontrar uma falta desleal, eu gostaria de colocar. Então, nós competimos de forma leal. A bronca do Tite, Michele e Meninos é com relação ao gramado do Engenheiro, que tá muito ruim mesmo. O Brasil conseguiu garantir o primeiro lugar do grupo, vai jogar agora contra o Equador pra finalizar essa primeira fase em Goiânia e aí depois decide quartas de final, semifinal, se for passando, né, tudo no Rio de Janeiro até a grande decisão, se for o caso, no estádio do Maracanã. Mas o Tite tá muito bravo com a qualidade do gramado e ele foi punido pela Comebol por ter criticado a organização do evento antes do início da Copa América. Punição de 5 mil dólares que será paga pela CBF, querida. Ah, acho errado ser punido. Ele foi punido porque deu uma opinião inacreditável. Não pode opinar? Não pode ter liberdade? ter sido iniciada atabolhadamente, como ele falou, e foi punido. Então, puni ele agora porque criticou o gramado, isso é um absurdo. A Comebol é uma vergonha, é um lixo. Não é a primeira vez da Copa América. Você vai ser punido, hein? É, vou ser punido porque falei mal da Comebol e ainda é inacreditável o cara ser punido porque deu uma opinião. Mas, enfim, falando da seleção, acho que sobre o gol polêmico não vejo discussão, é regra. A Colômbia estava com a defesa toda postada, não houve um ataque promissor provocado pelo toque do juiz. E quando a bola bate no juiz, ela não troca de direção, não troca de quem estava com a bola. ela permaneceu com quem estava com ela. Se a bola troca de posse, se a bola troca de posse, paralisa o lance. Foi o que não aconteceu com a bola, não trocou de posse, continuou com o Brasil, segue o jogo, não tem nem que discutir. É o ataque promissor. Se ela cria um ataque promissor, muda. Aqui não é o caso, estava todo mundo postado lá, então não tem muito o que falar sobre isso. O que eu quero dizer é o seguinte, o Brasil voltou a viver um momento de hegemonia. O Tite colocou o Brasil hoje numa condição de hegemonia. Hoje... Isso na América do Sul, né? Na América do Sul. Ah, bom. Como antes do Tite, não acontecia há muito tempo. O Tite, há cinco anos no cargo, é recorde atrás de recorde, dez vitórias seguidas agora, não tem essa. O Tite colocou a seleção onde ela tem de estar mesmo aqui na América do Sul, acima de todos. E o Messi que falou do Brasil lá, vocês não vão falar? Favolé. Mas o Messi também reclamou, falou que o Brasil está sendo beneficiado. Ah, o Messi, toda vez que o Messi vê a Copa América, ele vem com essa resenha furada dele. Ah, Messi, ganha uma Copa América e é para o seu time. E hoje é a vez do Corinthians jogar pelo Brasileirão. Duelo em casa contra o esporte de Recife, mas o fato de jogar na Neoquímica Arena já não está fazendo tanta diferença, né? não tem torcida. Caiu em Itaquera, já era. O que já era mesmo, pelo menos nessa temporada, é essa frase que já deu tanto orgulho ao torcedor corintiano. Sim, estamos falando de um clube que entre 2014 e 2017 perdeu apenas nove jogos na Arena. É mole? Bons tempos, hein? agora jogar em casa, ainda mais sem torcida, tem sido um problema e tanto para o Corinthians, que na semana passada atingiu um recorde inédito e negativo na Neoquímica Arena. Três derrotas seguidas na casa inaugurada lá em 2014. O alerta que fica para o Campeonato Brasileiro é que o aproveitamento do Corinthians como mandante contra clubes da Série A tem sido desastroso nessa temporada. Em seis jogos contra adversários da primeira divisão nacional, incluindo o Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Brasileirão, o timão não venceu nenhum. Perdeu quatro e empatou dois. A prova de que o rendimento em Itaquera nunca esteve tão mal é que ao todo, na história, o clube soma 33 derrotas na Arena. Mas se liga só, as primeiras 11 derrotas vieram num período de 128 jogos. A segunda leva de 11 derrotas veio em tempo mais curto, 67 jogos, e as últimas 11 derrotas do timão em casa vieram em apenas 42 partidas. Só nesta temporada a gente lembra o Corinthians já perdeu cinco dos 14 jogos disputados em casa. Jonas Campos está lá na Neoquímica Arena com as informações desse duelo entre Corinthians e esporte. Como que o Silvinho armou o time para voltar a vencer em casa, hein, Jonas? Boa noite. Fala, Michelle. Boa noite para você, para o Salazar, para o Garrafa, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Será que hoje sai essa primeira vitória do Silvinho jogando aqui em Itaquera? Corinthians, como a gente mostrou no VT, né? Vem de três derrotas seguidas, um recorde inédito e negativo aqui na Neoquímica Arena. Agora o treinador tentando a sua primeira vitória aqui na casa corintiana e ele mexeu um pouquinho no time, sim, em relação ao jogo do último domingo contra o Bahia. Então vamos colocar a escalação na tela. As equipes já fizeram o aquecimento aqui no rápido gramado da Neoquímica Arena e o Corinthians escalado da seguinte forma. Cássio no gol, Fagner, João Vítor, Gil e o Fábio Santos. Meio campo com Cantilho, Gabriel e o Vitinho na vaga do Rony. O Vitinho que entrou contra o Bahia foi muito elogiado pelo Silvinho e hoje tendo essa oportunidade na equipe titular. Teoricamente um jogador mais ofensivo do que o Rony, mais um meia do que um volante. E lá na frente Gustavo Silva, o Mosquito retornando à equipe, Matheus Vital e o Jô mantido como titular, né? Depois daquela polêmica da cor da chuteira, né? No último domingo. Aliás, o Corinthians quando o assunto é extracampo bastante tumultuado, né? A temática extracampo no Corinthians. Tem o caso da chuteira do Jô, o Danilo Avelar de saída após protagonizar um caso de racismo, protesto da torcida atrás de protesto. Enfim, bastante complicada a situação do Timão, mas se serve de consolo contra o Sport, que inclusive é um concorrente direto na tabela de classificação neste momento. tem um pontinho a menos que o Corinthians. Timão, décimo segundo esporte, décimo quinto. O Corinthians nunca perdeu para a equipe de Recife aqui na Arena. Em seis jogos, estamos falando de seis vitórias do Corinthians. Quinze gols marcados pelo Timão e apenas cinco sofridos, 100% de aproveitamento. E se a gente estender aí esse mando de campo do Corinthians contra o esporte, né? Antes mesmo da Arena ser inaugurada, já são 14 anos de invencibilidade do Timão jogando aqui em São Paulo contra a equipe do esporte. Então, se não for hoje, Michele, acho que não vai mais, hein? Vamos ver se o Silvinho consegue a primeira vitória dele aqui na Neoquímica Arena. A bola rola daqui a pouquinho, sete da noite, amanhã a história desse jogo no Gazeta Esportiva. Beleza, eu queria ser uma mosquinha para ver a preleção do Silvinha, para ver o que ele é rápido. A gente sempre acaba vendo, né? Eu acho que o Jonas deu bastante informação, só quero acrescentar aqui um detalhezinho a mais. O Bruno Mendes chegou em Porto Alegre hoje, tá? Vai jogar pelo Internacional, por empréstimo até o final do ano. Eles vão pagar todo o salário do Bruno Mendes e pagaram 500 mil reais para o Corinthians para ficar com o Bruno Mendes lá até o final do Campeonato Brasileiro. Só uma informaçãozinha, o Corinthians que não vai ter mais o Danilo Avelar como opção para o setor e também já não tem mais o Bruno Mendes como opção. Léo Santos deve começar a ganhar pagamento. Vai ter que pagar a multa do Avelar? Do Avelar tem multa e a multa de 7 milhões e essa multa está sendo negociada. Ah, bom. Esse ainda está sendo tratado. Sobre o jogo, o Silvinho já tinha falado sobre a entrada do Vitinho. É um jogador que dá mais qualidade no passe, dá mais saída para o time e realmente são resultados ruins em casa, mas o time tem boa campanha fora. Se vencer hoje, que é em tese uma certa obrigação, fica ali na parte de cima da tabela é o Campeonato do Corinthians, nem muito em cima nem muito embaixo. Na minha avaliação é o que o elenco permite ao Silvinho e... Deixa ele falar, né? Não vai ter tempo. Fala, garrafa. Estou aguardando. Está vendo como ele é? Fala, garrafa. Não. Fala, garrafa, agora. Não, não, só para cumprimentar o que está dizendo o Salazar de que é o campeonato do Corinthians hoje. É o campeonato. É o campeonato dele. E não pode pensar em outro resultado que não venha a ser a vitória. Agora, entender que pelo retrospecto, ah, o esporte sempre... Não, a situação é complicada. Para o Corinthians, todo jogo que o Corinthians entra em campo, para mim, é um jogo complicado. Até os que ganham vão sofrer. Vai sofrer. Esse elenco vai sofrer. Não vai ter jogo assim que o Corinthians vai... Pode um dia encaixar um bom jogo. O problema é a expectativa. Quando eu vejo o torcedor inconformado, eu falo o problema, então você está com uma expectativa que esse elenco não tem. Toda vez que o Corinthians entra em campo no Campeonato Brasileiro, você pode esperar, meu amigo, que é um pau de cego, velho. Vai subindo, vai escorregando, subindo, escorregando. É por aí. Entendeu? É por aí o jogo do Corinthians. Se ganhar de 1 a 0, gol de barriga, de ondo. Nossa, já... Já está valendo. Já pode comemorar. 6 é 10. Passou de ano. E tem que contextualizar também as derrotas em casa, né? Foram duas no Campeonato Brasileiro. Uma, o Vital perdeu um pênalti e o rebote do pênalti. É, mas... E a segunda foi para o Real do Brasil aí. Não, não, não. Mas estamos falando do Corinthians. Calma lá, né? Se você se conformar também uma coisa, você saber que vai sofrer. Não é conformismo. Mas não pode... Só análise. Não se conforme. Não dá para se conformar. Não é desculpa. O cara perdeu um pênalti e um rebote. Aqui é o Corinthians. Ô, mestre, o Corinthians vence hoje na Neuquímica Arena? Ah, eu acho que sim. Eu gosto desse time aí. Quer dizer, dentro das condições precárias do elenco do Corinthians, eu gosto desse time escalado. Agora, eu queria só lembrar para você o seguinte. Sabe de onde vem a expressão fiel torcida? Vem da Gazeta Esportiva, o nosso querido, saudoso, Tomás Mazone, que deu esse apelido à torcida corinthiana exatamente nas grandes as grandes fases de penúria do time, que não ganhava nada. De 41 a 51 e de e depois nos 23 anos de espera. O torcedor, a torcida do Corinthians cresceu na penúria, cresceu na tristeza. E é o que essa torcida atual não está sabendo, não está entendendo direito. É verdade, mestre. Obrigada. Hoje é fiel Twitter, mestre. Beijo, mestre, brigadão. Bem lembrado pelo mestre. Hoje é fiel Twitter, ninguém tem paciência para nada. Não é, mas não é só do Corinthians, de todo mundo. Ó, restado da enquete. Eu estou ouvindo o diretor aqui no meu nome. A reclamação de Abel Ferreira sobre a falta de contratações no Palmeiras é justa ou é fuga? É o quê? É justa? Esse peso é 60 e 300, só porque a gente pediu. É, ué, tá certo, é democracia. Nada muda o meu pensamento, mas é um direito, a democracia. Vai ser muito fácil de ser explicado. Você vai ser multado. São São Paulinos, corinthianos e santistas, obviamente unidos. Pondo fogo no parquinho. Pondo fogo no parquinho, deixa o português lá. Só porque a gente falou vota no parquinho. Você viu há pouco no zap o torcedor palmeirense, tá todo mundo vendo, tá todo mundo vendo. O português passou da dose, gente. O português passou da dose. Não tem, não dá pra reclamar do elenco que ele tem. A gente pegou a escalação do Corinthians aqui, velho. O time não tem um centroavante. Ele tem uns 3, 4, o português tá reclamando. Parei. É verdade. Para que eu quero descer. Gente, acabou. Obrigada, Garrafa. Obrigada, Salazar. Obrigada, você que tá do outro lado. Amanhã, tô de folga. O Celso Cardoso estará aqui. O Celso Cardoso estará aqui.